Dois meses após seu ato de racismo eclodir no país, o ex-âncora do Jornal da Globo, William Wack, está se transformando em vítima do crime que cometeu. William Wack não para mais de falar. Está empreendendo, com a ajuda de amigos de grandes meios de comunicação, uma operação de limpeza de imagem. Wack vem recebendo propostas de emprego e exaltações sobre sua grande competência e vertendo um discurso odioso, porque ele não se limita a se explicar, a pedir desculpas, mas ele ataca, ataca. Ele e os seus amigos racistas que o estão protegendo estão atacando as pessoas que se revoltaram com o seu comentário asqueroso, insultante, e que ocorre em um momento muito preocupante no Brasil. Mas antes de falar disso, vamos ver algumas das manchetes que estão feitas no processo de reabilitação de imagem do racista William Wack. No wall, piada não é manifestação racista, diz William Wack. Essa é a manchete. Piada não é manifestação racista? Piada racista não é racismo? TV Foco, manchete. William Wack surpreende, chama redes sociais de desgraça e fala se vai para o SBT. Na veja, que tem sido tão pródiga em defender o ato racista de William Wack. São duas matérias. Primeira, William Wack, um dos mais brilhantes jornalistas do país, comentário nosso, concede a primeira entrevista após sair da Globo. O brilhantismo de William Wack nada tem que ver com seu racismo. Vale notar. A segunda manchete. Pergunta de William Wack tem a ver com o futuro da democracia. Peraí, que pergunta de William Wack? O que tem de futuro da democracia em apoiar um ato de racismo? Ceder a gritaria é ruim sob qualquer perspectiva. Ainda na Folha de São Paulo, Globo autoriza a entrada de homem que vazou o vídeo de William Wack, descolunista. É uma inversão de valores, né? Na fórum, MBL defende William Wack e o direito de ser racista entre amigos. Ah, essa eu tenho que rir, pessoal. Vamos rir, né? O MBL sempre chegando ao cúmulo dos absurdos. O direito de ser racista entre amigos. TV Foco, do IG. Jovem Pan quer William Wack e tem duas opções de programa. Eu sugiro a Jovem Pan o programa Coisa de Preto com William Wack. No portal mineiro, o AI, Silvio Santos abre as portas do SBT para William Wack. O que mais me impressiona é que na Veja, um dos defensores do William Wack escreve um texto dizendo que o futuro da democracia, ele depende de como vai ser tratado o linchamento que fizeram com William Wack. Que linchamento? William Wack apareceu na imagem aí. Você pode ver que ele está perfeitamente bem. Não sofreu um arranhão. Quem fez mal a moral de William Wack foi o William Wack. Não foram aqueles que se revoltaram contra o que ele fez. William Wack está muito bem. ele saiu com um monte de dinheiro no bolso da Globo. Tanto que a emissora está impondo aos seus contratados um contrato padrão prevendo uma multa por comportamento ético. Porque além de ter cometido um crime, além de ter feito mal para a imagem da emissora, William Wack ainda saiu com um monte de dinheiro no bolso, e está aí com propostas de emprego de gente que pensa como ele, que é racista como ele, que faz essas piadas no seu meio social comumente. Todos esses que estão defendendo o William Wack, eles estão defendendo porque eles têm medo de ser vítimas da mesma coisa que vitimou o William Wack. a Globo foi muito esperta. Agora, convenhamos, eles devem ter ponderado, olha, o nosso público é feito de reacionários, de extrema direita, radicais, gente de poder aquisitivo mais alto que não está nem aí para programas sociais, não está nem aí para o Brasil. Então vamos trazer o William Wack para falar de forma racista, ou pelo menos com viés racista, para um bando de racistas que curtem esse tipo de gente. É por isso que está chovendo proposta de emprego para o William Wack, apesar de ele ter cometido um crime, um crime asqueroso, um crime horroroso. Esse comportamento do William Wack sendo premiado, ele conseguindo emprego fácil, voltando ativo, apesar do que ele fez tão rápido, ninguém quer destruir a vida de ninguém, mas ele cometeu um crime, ele afrontou a sociedade brasileira e o jornal Correio Brasiliense em outubro do ano passado publicou uma matéria dizendo que em 2017 duplicaram os casos de racismo no Brasil, porque o Brasil vive uma onda conservadora e toda onda conservadora traz racismo, traz preconceito no seu bojo. Então, o meu medo, eu acho que o grande medo de todos os que querem fazer o Brasil fazer o Brasil um país evoluído culturalmente, socialmente, a gente tem medo que essa ovação para o William Wack, porque não estão apenas reabilitando o William Wack, estão exaltando um sujeito que cometeu um ato horroroso, que deveria ficar calado até passar um tempo decente. então isso vai incentivar o racismo no Brasil e isso a gente não pode permitir, a gente tem que reafirmar racismo não. Continue se inscrevendo no nosso canal se ainda não está inscrito, curta e compartilhe os vídeos do blog da Cidadania, ajude-nos a espalhar a mensagem do que é correto, do que é direito, do que é verdade e do que é justo. Muito obrigado. Música